Se desligam um pouco, galera. Se desligam um pouco. Porra, meu Deus. É, talvez tenha ofendido a Thalita aí. É, opinião dela. A Thalita Cabral tá falando desse mix Chico Bezzi deve ser permanente. Comemorando 900 inscritos no meu canal com essa live que espero desde as tretas do BBB21. A gente tá tentando há muito tempo chamar o maravilhoso aqui o Chico Barney pra lá. É uma pessoa difícil. Minha missão é precisamos de comunas socialistas nos realities. Ocupar. É, vai ser difícil, Thalita. E as pessoas normalmente saem logo de cara, né? O que ela escreveu? Ó, ó. Vocês viram, vou voltar. A carinha do Chico Barney. Ó, um sorrisinho aqui, um dentinho. Isso é raridade. Salve, salve. 900. Somos 900. 900. 900. Tá louca, né, gente? Seguinte, eu ia, sei lá, né, meu? Eu tô hoje meio, uh, vamos comemorar-vos, né? Vamos comemorar-te. Aí eu falei, vou biscoitar, vou comemorar. Eu queria muito ver essa live, sabe? Eu adoro Barneira. Eu adoro. A primeira vez que eu vi o Chico Barney, eu olhei e falei, meu Deus, esse cara não dá. Aí depois eu falei, não, mano, pera, calma. Não é possível. Aí eu fui vendo e falei, caralho, mano. Chico Barney é o mestre do sarcasmo, da ironia, da acidez. Preciso aprender. Aí ama galanceios, né? Faz uma cota, né, mano? Acho que eles tinham uns 10 mil inscritos. Eu já seguia eles, assim, 20 mil. E, mano, ô, da hora. Esse encontro eu tava esperando. E aí eu já tô feliz que o Chico Barney mandou um sorrisinho, gente. Ele é muito fofo. Ai, Barneyra. Socialista nos realities, ocupar, vai ser difícil, Thalita. E as pessoas normalmente saem logo de cara, né? O que ela escreveu? Precisamos de comunas socialistas nos realities. Pô, né? Ó, nesse momento eu falei, mano, acho que ele entendeu. E tô aqui, eu quero o meu direito de resposta. Sabe, daquela, dessa revista aqui, né, mano? Ai, é, essa aqui, sabe essa revista, gente? Que o Bozo queria fazer a capinha dele. Ai, uma graça. Meu, deixa ele falar, aí eu vou tá o quê? Dando direito de resposta e depois eu leio os comentários, tudo. Ai, Deus. Se desliga um pouco, galera. Desliga um pouco. Pelo amor de Deus. É, talvez tenha ofendido. Da Thalita aí. É, opinião, amarela. Ah, é importante ela... Não, não me ofendeu, Barneyra. Imagina, Barneyra, se ele... Nossa, hoje tem a galera aqui. Se ele soubesse, se o Chico Barney soubesse, como eu amo uma futilidade, como eu sou cria de Auchan, de Furacão 2000. Sabe? Eu tenho 33 anos, eu cresci nos anos 90, gente. 2000, vocês têm noção? Vocês têm noção que a gente andava na parte de trás dos carros? É sobre isso. É sobre uma irresponsabilidade congênita, familiar e inconsciente coletiva, obviamente, né? Você ia lá, ô, não dá cerveja pra essa criança, né? É cerveja, né, mano? Aí, o que acontece? Ah, não, não dá nada. Tá entendendo? Coisa linda. Coisa linda! De que década vocês tiveram dos 10 aos 18 anos? Fala aí, sério mesmo. O Chico Barney, eu achei que ele ia me entender, mas ele não entendeu, mas tirei um sorrisinho dele, aí ele tá tipo assim, descansa, militante, e tá certo. Nossa, o povo enche o saco demais, gente. Pode se alienar também, porque essas coisas causam úlcera. Se a única lente pra tudo que a gente tiver é essa, é impossível se divertir, é impossível ser feliz. Enfim, fica aí o meu recado aí. Eu estou preocupado com a sua audiência. Gente, mal sabe ele que eu conheci o Chico Barney através do Web TV Brasileira. Porque, veja bem, nessa pandemia, a minha sanidade ficou altamente comprometida, porque eu faço parte daquela classe média que ficou em casa, mas fodida ao mesmo tempo porque eu sou da cultura. Então, o que aconteceu no final das contas? Eu me joguei nos reality show tudo, entendeu? Todos, porque eu quero ter o meu, isso aí eu já troquei ideia, podemos falar mais sobre isso, enfim. Mas, o meu é entre aspas, né? Coletivo o bagulho. Mas, meu, eu amo, eu amo uma treta, eu amo, sabe? Eu cheguei ao ponto de já apoiar pessoas que ideologicamente, enquanto, vai, ser humano assim, né, pessoal, eu, mano, não sigo, não apoio aqui fora, mas dentro de um jogo, quando a gente vê um jogo, eu adoro, sempre adorei, sempre gostei de jogo, experimento social, tá ligado? São várias camadas de experimento, é quem tá lá dentro, é quem tá assistindo, é quem tá dirigindo, e é sobre isso, é sobre desligar um pouco também, e olhar e falar, caralho, mano, ele tá jogando café no chão. Ai, eu amo, eu amo, salvou a minha sanidade na pandemia, entendeu? É, e é o seguinte, mano, essa foi o meu direito de resposta, tá? Eu vou ser criticada tanto pela militância, que vai falar, ai, nossa, fica falando de BBB, que futilidade, enquanto, e eu vou ser criticada pela galera que odeia a militância, que vai falar, meu, ela tá ofendendo o Chico Barney, cara, que é metropolítica em tudo, hein? Então, ó, caguei, caguei, esse foi o presente dado para este canal, 900 inscritos, ah, deixa registrado, viu? Super chat, hein? Valoriza, gente, valoriza, porque às vezes, né? Mas eu gosto muito dessa galera, e agora eu vou ver o que vocês estão falando, ó, glória, ó, glória de Deus. Oi, meus amor, tudo bem? Quem produz esse conteúdo sou euzinho, a Thalita Cabral, cultura, música, entretenimento e um pouquinho de política. Deixa um like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, para eu saber que você tá curtindo e também para esse vídeo chegar em mais pessoas. Tamo junto! Tchau, tchau.